Inconcebível. É como o voto. Presidente, apenas para o voto. Em relação aos embargos de declaração, o próprio procurador-geral destaca, dando conta que houve vários casos, notícia, de condenação no regime previsto na lei, por exemplo, perante os tribunais de justiça. Então, como indicavam muitas autoridades, por exemplo, prefeitos, ele cita casos que seguindo, portanto, a mesma regra do processo criminal, portanto, ele está defendendo uma aplicação geral nesse período, para não dar ensejo, então, a pedido de anuação. Quanto à modulação de efeitos, antes do advento da lei 9868, talvez o Brasil fosse o único país das cortes importantes, talvez o Supremo fosse a única corte que não adotava algum tipo de mitigação ou modulação de efeitos, tendo visto a amplitude dos fatos que se realizam. Eu me lembro até, sempre cito essa passagem de Walter Yellen, quando ele diz que, em 27, um texto de 1927, em que ele diz que, imaginemos, quando era dominante a ideia da nulidade da lei inconstitucional, todos achavam que aquilo era um lugar comum, um dogma, ele dizia, isso não pode ser assim. E citava o exemplo de uma lei votada inconstitucionalmente, e que era uma lei eleitoral. Não é um exemplo que ocorre a toda hora no âmbito eleitoral. E ele dizia, então, se se vier a dizer que a lei é inconstitucional, depois das eleições, e ele pensava no regime parlamentar, com o parlamento eleito e o governo eleito, o que se faz na lógica do desfazimento com eficácia ex-tudo? Desfaz-se o governo. Desfaz-se o parlamento. E quem faz a lei nova? É um caso clássico de aporia. Sem essa radicalidade, nós já vivemos isso naquele caso dos vereadores. Aqui, não é quando... Mira Estrela. É, no caso do Mira Estrela, assentamos o número de vereadores e vimos que daria uma grande, produziria uma grande insegurança jurídica se houvesse uma decisão sem a modulação de efeitos. Só que naquele caso, nós vimos no momento azado, naquele momento mesmo em que nós votávamos. Mas é esse o ponto que se colocou aqui, que a V. Exª destacou muito bem, é que muitas vezes nós só percebemos depois, não é? De algum tempo, apontam-se as consequências. Como em matéria de competência, isso só é acontecer. Mesmo o ministro... Nas palavras de V. Exª, o que o sistema constitucional ganha com a declaração de inconstitucionalidade, pode perder muito mais com falta de modulação e efeitos. O próprio ministro pertence, no caso de competência, discutindo acidente de trabalho, ministro Azevedo. E tem uma excelência que pontificou até aqui, porque, num primeiro momento, nós mantínhamos a interpretação dizendo que a competência era da justiça comum. A excelência é de se lembrar desse julgado. Depois, até de um trabalho interessantíssimo de um juiz do TRT de Minas Gerais, trouxe o professor Sebastião, ele trouxe subsídios interessantes, tanto do ponto de vista jurídico, mostrando que a emenda constitucional quis mudar esse modelo, como também do ponto de vista fático, porque tanto o ministro pertence como o ministro Veloso, diziam que a justiça do trabalho não estava representada em todo o território nacional. O que era uma justificativa para manter-se... Aí o ministro dizia, ainda, nos estreitores dos seus argumentos, ele dizia e em matéria de competência não se deve mexer. Por quê? Porque provoca um tal desassossego. Então ele dizia, vamos ficar ainda com a velha jurisprudência. Graças ao trabalho do doutor Sebastião, se fez a revisão, três ou quatro meses depois, o que mostra a importância desses chamados fatos legislativos na jurisdição constitucional. E foi relatou a vossa excelência nesse caso, esse conflito em que se discutia de novo a competência em matéria de acidente de trabalho, assentando-se agora definitivamente que era da justiça do trabalho. Então, a delicadeza é quando se cuida de matéria ligada a aspectos processuais. Uma última observação, quanto à competência do Congresso Nacional em teses as mais variadas. Quando a gente, quando nós nos colocamos diante de uma possibilidade de declaração de constitucionalidade, nós podemos ir a dizer depois que a lei é inconstitucional. Já ocorreu em tempos recentes aqui o caso da progressão do regime, em que nós já declaramos a constitucionalidade da lei, reiteramos isso, e depois viemos a declarar a sua inconstitucionalidade. A própria jurisdição, no diálogo que faz com a doutrina, com a própria jurisprudência de outros tribunais, acaba por fazer a mudança. Mas quando a declaração, por exemplo, ocorre, é de inconstitucionalidade. Nesse caso, a mudança ocorre, e a experiência de todos os países indica, em geral, via diálogo com a própria atividade legislativa, com a própria legislatura. São as reelaborações legislativas que permitem, então, as mudanças. De modo que, por isso até que se diz que o efeito vinculante não abrange o legislador, abrange outros, óbvio, mas não abrange o legislador, porque é a forma, inclusive, de dialogar e de evoluir. É uma forma que os americanos chamam, inclusive, de correção legislativa de atos judiciais. É claro que a expressão aqui é hiperbólica. Nós temos muito isso no plano brasileiro, com as mudanças que ocorrem no texto constitucional. Mas, muitas vezes, se fazem experimentos de índole legislativa. Dizem-se, há que acordo que agora, com essa fórmula, aceita ou não a ideia. Então, isso faz parte desse tipo de experimento que nós conhecemos. Mas, eu acompanho o voto da excelência. Mas, apenas uma observação. Já, quando do advento da Constituição de 1988, vários autores, sem existência da lei, já propunham essa modulação em nome do princípio da segurança jurídica. E, há uma visão perspectiva, também, que é essa introjeção do nosso sistema, de instrumentos do sistema da CIMULÓ, da COMULÓ. Então, lá, há um evoluir, quer dizer, aquela mudança da jurisprudência. A própria mudança da jurisprudência não pode surpreender um judicionado. Então, há uma modulação temporal da própria modificação da jurisprudência, hoje. Nós nos preocupamos com isso, no caso dos crimes hediondos, tanto é que nós tivemos uma série de perguntas quanto aos efeitos daquela decisão. E uma delas é a seguinte, e aqueles que restaram presos, indefinidamente cumpriram a despedida e terem insistido no pedido de progressão, mas não lograram. E nós entendemos que eles não fariam jus à indenização. Não ficaram presos indevidamente, dissemos nós. Porque o entendimento dominante era aquele, de que, naquele momento, o tribunal entendia como constitucional a lei. Tudo é que fizemos essa modulação de efeitos, em decorrência da mudança de entendimento que nós nos pudéssemos, e que fomos à declaração de inconstitucionalidade, de uma lei que fora considerada constitucional, anteriormente. Neste processo, o ministro Joaquim Barbosa também alegou a presunção de constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Penal em causa. Sua excelência foi na reclamação 2381, salvo engano. Mas, ministro Joaquim Barbosa, parece que a vossa excelência quer falar, não é? Sim, eu fiquei um pouco preocupado com as afirmações do ministro Marco Aurélio, e gostaria de ter um estabelecimento. Nós não estamos, com essa modulação, restaurando a situação anterior, a 1997. A decisão anterior implica o deslocamento de todos os processos apreciados na origem, a partir de 2002, para o Supremo. E a insubstância dos pronunciamentos nesse processo. O que nós estamos dizendo é que, no período em que vigorou, em que esses dois dispositivos vigoraram, para o primeiro segundo Código de Processo Penal, houve muitos julgamentos com a observância do foro, do foro especial. Por isso que o embargante, o Procurador-Geral da República, diz exatamente isso. Que entre 26 de dezembro de 2002, eu acho que foi a data exatamente em que a liminar foi negada, em 15 de setembro de 2005, em diversos órgãos jurisdicionais, tramitaram ações de improbidade, inquéritos e ações penais contra ex-ocupantes com cargos, de cargos com prerrogativa de foro. Qual seria a consequência da declaração de inconstitucionalidade, com efeito retroativo, dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 84 do Código de Processo Penal? Voltaria tudo a destacar zero. Voltaria a destacar zero com evidentes impactos negativos ao princípio da segurança pública. Se a senhora não me permite, se a senhora não me precisa, vai da nossa parte. Vossa Excelência me permite o exame. A partir do cancelamento do verbo 394, quantos processos revelando ações penais contra ex-detentores de mandato nós baixamos? Voltarão ao Supremo. Eu, no fundo, estou acolhendo a tese que eu achei... Sr. Presidente, eu acho que nós... Há necessidade de se colocar um demor aí... Eu não fiz a observação final. Vossa Excelência não... Eu acho que a modulação procede para os processos que já transitaram o julgado. Para os processos que foram decididos. ali e sim, a guerra e a 1943, ali e a pior, O processo precisamente da ubicinação ainda é pior. Nós não vamos trazer para o Supremo Tribunal Federal de volta processos que nós mandamos. Nós já mandamos. Mas claro que o governo será a causa que a modulação se vai juste o que preocupa ao seu tempo. Por isso que a modulação compl Congressman, houve uma objeção em uma alunidade que resolve as presas contra autoridades. Nós estamos delimitando, é só entre 2002 e 2005, os exatos termos do pedido do Procurador. Mas é bom esclarecer, como agora estamos advertidos, que vocês já não serão trazidos. Não, 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 nem, eu falei que o Zé Estúdio, sem unidade dos processos que tramitaram nas instâncias, conforme a lei tem ligou. Evidentemente que isso evita. É, porque a melhorática aplicará nulidade. Só nulidade. Só nulidade. Pode ser. Pode ser. Não tem sim dado. Há nulidade em todos os processos. Pois é, isso pode ser. Mas é nulidade. Perfeito, deixa claro. Essa é a própria causa que entende, não é? É, essa é a causa que entende. É, ou seja, indivíduos os avaliacionais tramitaram ações de imprudência, que é dizer ações penais contra eles e com prorrogativo de foro. Diz o Antônio Ferreira. Há notícias, por exemplo, de que tribunais de justiça condenaram os prefeitos em ações de improbidade administrativa. E ele está defendendo, então, que essas decisões subsistam sem... Já houve um ressarcimento ao horário e ele destaca na petição de invasão e decamaração exatamente esse aspecto para preservar. Não, estou dizendo isso. Então, está bom. Fica, fica aí. Eu digo isso no meu voto também. Então, proclama o resultado. Você responde aí, relê o que está dito, por favor. A Corte, vencidos os ministros Marco Aurélio e Menezes Direito, acolha os embargos de declaração e modula os efeitos, declarando válidas as decisões até então proferidas. Pronto. As decisões, então, proferidas em processo sem decisão virão para o Supremo, por exemplo, se a prerrogativa de foro se revelar um julgamento do Estado, entre dezembro de 2002 e setembro de 2005, subirão para cá. Não, 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 não tem decisão. Não, mas tem o IBI, que é até a data de julgamento da Adi. É, até a data. Até a data de julgamento da Adi, só isso. No mais, se a... O julgamento ocorreu sete anos atrás. Sim, mas foi no dia 15. Nós estamos deixando claro que a modulação se dá para que a nossa decisão proferida da Adi produz efeitos a partir do dia 15 e nove de 2005. Se houve decisão no expedito, o processo é para o primeiro lugar. Eu seria um pouco mais prolixo aí nesse esclarecimento. Seria um pouco mais prolixo. Eu diria que a nossa decisão proferida em 2005, não terá efeito ex-tunc, ex-tunc como de hábito, mas sem efeito ex-tunc. A, C, ex-tunc, valendo, portanto, a partir de 12 de setembro de 2005, preservando-se a validade dos atos do ministro. Eu tenho aqui para a boa cidade. Explicitaria, Sr. Presidente, sem deslocamento de competência... Para o Supremo Tribunal. Que é isso, está em curso. Está implícito, mas nós explicitaremos. Explicitaremos nos termos do voto. De V. Exª. Explicitaremos. Eu incorporo o adendo de V. Exª vernacular à proclamação do resultado. De V. Exª. E a proclamação do resultado. Na pauta, o ministro Gilmar Mendes, já conversávamos com o V. Exª, eu deveria chamá-la grave regimental, na petição 3067, Minas Gerais. O agravante é Rújo José Viana Laje, assim como Eduardo Brandão de Azeredo. E o agravado é o Ministério Público Federal, assim como Clésio Soares de Andrade, Eduardo Pereira Guedes Neto, José Cláudio Pinto de Rezende, Cristiano de Melo Paz, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rollerbach Cardoso, SMP-IB Comunicação Limitada, Solimões Publicidade Limitada, Holding Brasil S.A. Mas V. Exª ponderou que o ministro Toffoli... O ministro Toffoli e o ministro Celso, não é assim, não é subjeção, nós poderíamos... Cancelar, adiar o julgamento para a próxima semana. Eu ouço a corte, então fica, será trazido para julgamento na próxima semana o agrave regimental na petição 3067. Na próxima sessão ordinária. Deixa eu perguntar ao ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, consta da pauta a pet 3030, questão de ordem da relatoria de V. Exª, Improbidade Administrativa e os Deputados Federais e Estaduais, assim como a pet 3067. V. Exª prefere que julguemos todas pela identidade de tema na próxima semana ou V. Exª quer que faça o pregão? Se V. Exª quiser... Eu pareci para julgar. Então vamos julgar. Agora, é que a matéria termina sendo a mesma, não é? A questão da competência e improbidade. A matéria, eles já estão enxugando. Por causa do quórum. O quórum, o negócio de excelência acabaram de afirmar que não tem quórum para estabelecer um precedente. Mas, no entanto, tivemos que complementar um julgamento importantíssimo do que foi o que nós acabamos de formalizar. A decisão que, atendendo ao pedido do Ministério Público, determinou a remessa dos autos da Justiça Estadual. Em que caso, Silêncio? Aquele que nós adiamos, 3067, PET, 3067, a grave regimental. Não é o 3030 que nós selecionamos o anterior? Um momento, Silêncio. São dois que estão juntos. Na verdade, o ideal seria fazermos o julgamento conjunto. Conjunto com o que, Silêncio? Os três processos que estão na pauta, pela identidade de objeto, de matéria. Eu consulto a corte. Se for assim, eu prossigo com o julgamento do meu próprio agravo regimental na petição. Em seguida, chamo-lhe de vossa excelência. Segundo a ordem que está na pauta. De matéria mesmo? A matéria é de definição de competência. Mas se nós julgamos o mais importante, que foi a definição de uma obrigação de efeito na ADIM, por que não podemos julgar o agravo regimental? A matéria é competência para julgar ato de improbidade administrativa. E a consequência do que ficou assentado ainda há pouco? Alteramos uma decisão de 2005? Não, acho que essa é a decisão que está sendo debatida. A matéria é mais ampla, não é? É mais ampla. É mais ampla e é uma questão de alta indagação da Tavênia. E eu penso que seria de todo o conveniente de que a Petição estivesse completa. Bem, eu estou pronto para julgar. Como o ministro Macarelli também está pronto, presidente. Agora eu acho que a gente se vê que a gente ainda está em funcionar com todas as cadeiras ocupadas. Há um detalhe, há um detalhe importante, senhor presidente, porque aqui nós vamos definir um precedente muito importante naquela repercussão, que é o problema da competência nas ações de improbidade sobre si, as autoridades que têm aquele foro de burrogativo constitucional. Nós acabamos de resolver um caso que foi continuação de julgamento com dois votos eleitorais. E o que é isso? Aliás, aqui nós temos votos já que são mudados radicalmente a partir de então, já que são dois votos, três votos, agora eu tenho voto em um. Não, 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 não. Tinha que ver, que mudou a competência para julgamento de ações... Eu vou pedir os votos, né? Quando eu digo esse caso agora, nesse caso agora dos embargos de declaração que nós julgamos agora, me parece que era o pedido de vista do ministro Aynes. É, é, sim. Não é, Bruno? Era o pedido de vista. Já tinha voto anterior. Já, já. Aqui não tem voto anterior. Não, aqui não tem voto. Vai inaugurar o precedente com a corte deficitária. Não é precedente. O precedente foi fixado na DIN 2797, que leva cartão nos liquidar. Bom, eu não me lembro. Eu não vou ter na DIN 2797. Eu não votei na DIN 2797. O que você tem no que está? A Rosa também não votou, não é nem votou. Eu vou colher por modo individualizado os votos. Ministra Rosa Weber, fazemos o julgamento hoje ou aguardamos a próxima plenária ordinária? Eu entendo, senhor presidente, pedindo venha aos que pensam em contrário, que devemos aguardar a próxima plenária com uma composição completa. Muito bem. O ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia, ministro Lewandowski, também. O ministro, eu acho que se pronuncia em contrário. Não, não, não. Para mim, tanto faz. Tanto faz. Muito bem. O ministro César Peluso. Eu posso aguardar o novo ministro chamado. Eu quero saber de que é da hora de aguardar isso. Presidente, respeito muito a fala dos ministros ausentes, mas há coro regimental para a matéria inclusive de índole maior, de envergadura maior, que é a matéria constitucional. E publicamos uma pauta, sou favorável a todos os processos que estão na pauta dirigida. Muito bem. Então, o plenário decidiu, por maioria, vem-se do ministro Marco Aurélio, que o julgamento dos três processos da pauta se fará na próxima sessão plenária de caráter ordinário. Eu também voto, vou acompanhar a maioria. Já fomos. Obrigado.